Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio, neste caso o segundo episódio de Mario Kart 8, não é? No episódio passado fizemos a taça cogumel, não é? Vamos aqui, grande prémio, vamos escolher aqui o 200. Mario Kart 8, e vamos fazer aqui a configuração igual ao que fizemos no episódio passado. E fizemos aqui a taça cogumel e agora como é que vamos fazer isto? Taça flor ou taça carapaça? Se calhar vamos começar por aqui assim, não é? Fazemos o de cima, fazemos o de baixo. Próximo episódio é vamos para o de cima e fazemos o de baixo. E por aí fora até chegarmos lá ao fundo, ok? Então neste caso vamos fazer aqui a taça carapaça neste episódio. Siga, vamos embora. Gosto dos nomes destes campeonatos. São engraçados. São giros. Taça cogumel, taça carapaça. Yeah, está nice. Ok, vamos embora. Vamos rumo. Ou seja, estes campeonatos de baixo, vocês já devem saber, não é novidade nenhuma, são pistas de Super Mario de outros temas. Neste caso, este Prado Mumu é do Super Mario da Wii. Ok, vamos lá embora então. Siga. Vamos lá ver o que é que conseguimos fazer daqui. Tentar evitar aqui as vacas. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Tchau, tchau. E pronto, está feito. Como viram, este foi sem espinhas, sem hipótese. E isto é assim pessoal, quando a primeira volta nos corre bem e conseguimos ali uma distanciazinha, só se fizermos uma condição muito má é que não conseguimos ficar em primário. Mas se, em caso contrário, a primeira volta nos corre mal, Jesus! É muito complicado conseguirmos ficar em primário. Pelo menos pela experiência que eu tenho tido aqui neste jogo, é isso que me tem acontecido basicamente. E pronto, vamos ver. Já no episódio passado também ficámos em primeiro lugar logo na primeira pista. Na primeira... sim, na primeira pista. Vamos ver como é que corre aqui agora o circuito do Mario. Isto foi do Super Mario do Game Boy Advance. Vamos ver. E pronto, vamos ver. Ah, caraças. Bora, 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 bora. Ah, tinhas que me tirar a carapaça, não é, men? Bora, 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 bora. Ah, tinhas que me tirar a carapaça, não é, men? Bora, 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 bora. Ai, aquela carapaça estava ali, estava a ver que nos ia tramar já. Eita, mais uma que nos correu bem, nice, duas pistas, dois primeiros lugares, este está a correr bem, está a correr melhor este, este está a correr melhor. Próxima corrida, bora. Isto nem sempre tem que correr mal, senão... Ok, praias Chip Chip, este é do Mario Kart da Nintendo DS, como podem ver ali. Já é a terceira corrida, vamos embora. Ah, ele derrapa, ele aqui derrapa mesmo muito. Ah, pode subir por aqui, por acaso nunca esteve vindo aqui por baixo d'água. Ah, ela aqui derrapa muito. Há aqui coisas que eu fazia em 100 e em 150 que não consigo fazer aqui em 1200. Pelo menos, os timings destas vantagens não coincidem. Ah, graças. Vai, bora, bora, bora. Mas pode parar. É isso. Vamos, estamos aqui em frente. Agora, bora, 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 bora. E toma lá, mais uma em primeiro. Bem, está-nos a correr mesmo de feição este campeonato. 3 pistas, 3 primeiros lugares. Nice. E agora, para ficar perfeitinho, só falta agora aqui o primeiro lugar aqui na última corrida. Isso é que era de valor. Isso é que era de valor. Vamos lá ver. Nintendo 64. Joguei tanto este Super Mario da Nintendo 64. Este Mario Kart. Joguei tanto. o Unions. Eh, agora é o primeiro jogo que ele saia e ganhei de novo. Tem que ir ao e-ro-ro. É tem que ir ao e-ro-ro. Bom dia, não vai ao barulho. Bora. E a princesa Pitch até saca o cavalo e tudo. Tá maluca, né? Eu não sabia que ela era matar. Hein, já começamos. Já começamos. e deixa eu te dar isso deixa eu te dar isso mesmo isso nice ah podia ser apanhado aí assim da rapagem também só trabalhamos é moedas podia ter saltado ali não havia que não havia que o carro ali não estamos mal aí está o que é fizemos o pleno 4 pistas, 4 primeiros lugares, 60 pontos que é o máximo que conseguimos fazer e se tudo correu bem ganhamos taçador e 3 estrelas, vamos lá ver eu acho que vamos ganhar as 3 estrelas além da taçador, 3 estrelinhas vamos aqui assistir aos melhores momentos eu vou deixar estar assim sempre os melhores momentos pode ser interessante para vocês verem e eu também gosto de ver mostra aqui assim uns replays correiros e está prago mumu primeiro circuito do mar primeiro praia chip chip primeiro autoestrada do toad em primeiro melhor não podia ter corrido aí está o que é 3 estrelinhas, 60 pontos taçador e este campeonato está completo e além deste campeonato este vídeo também está completo não é? vamos ficar por aqui pessoal espero que tenham gostado deste campeonato correu bem melhor com o campeonato anterior correu bem melhor e vamos ver agora como corre o próximo espero que corra assim aliás eu espero que corram assim agora todos até ao fim vai ser muito complicado mas gostava muito mas pronto vamos lá ver como é que corre o próximo este então fica por aqui espero que tenham gostado se gostaram likezinei no vídeo o comentáriozinho se quiserem comentar partilhem aí o vídeo com os vossos amigos e subscreve o canal se ainda não és subscrito subscreve que certamente há aqui conteúdo do teu agrado vemos-nos então no próximo episódio vamos fazer o próximo campeonato até lá fiquem bem e fui! e aí e aí